Música Há alguns anos, uma amiga havia me emprestado a sua edição do Diário de Anne Frank para eu ler Com a afirmação de que era muito bom Arrisquei a leitura, mas devido aos trabalhos e a correria da faculdade Acabei desistindo e devolvendo o livro Hoje, eu finalmente posso dizer que li um dos livros mais lidos de todo o mundo O Diário de Anne Frank é famoso por narrar a vida de oito judeus Que se escondiam em um anexo secreto na cidade de Amsterdã, na Holanda Após ganhar um diário em seu aniversário Anne começa a contar fatos de sua vida como fonte de conforto e ajuda De junho de 1942 a agosto de 1944 Anne relata seus pensamentos e sentimentos durante a ocupação nazista na Holanda A menina judia de 13 anos é obrigada, junto de sua família A deixar para trás sua residência e se refugiar no sótão de uma casa Solados no mundo exterior, a família Frank enfrenta a fome, o tédio e a terrível realidade do confinamento Além da ameaça constante de serem descobertos e mortos Foi preciso aprender a conviver e dividir um espaço pequeno entre oito pessoas diferentes Além de saber administrar a escassa comida que conseguiam Graças à ajuda de amigos cristãos e o tempo vago que era utilizado para estudar línguas, as matérias da escola e outros cursos por correspondência Acompanhamos em suas páginas os momentos de medo e as pequenas alegrias de uma jovem que lutou em vão com sua família para sobreviver ao Holocausto O relato de Anne mostra as atrocidades e os horrores que eram cometidos contra os judeus e é uma das obras mais importantes do século XX Confesso que a leitura foi cansativa Apesar de ser narrado dia após dia e de ter uma continuidade, acabei caindo no tédio junto com a família Anne tinha em seu diário uma amiga, já que ela escrevia cartas endereçadas a Kitty Uma amiga que criou para não escrever suas palavras em vão e contava a ela tudo o que a perturbava dentro do anexo secreto Há momentos em que podemos ver traços de uma jovem depressiva, talvez pela óbvia situação em que se encontravam E que lamenta pelos moradores com quem divide o esconderijo a julgarem demais, reclamarem que ela fala demais sobre seus sentimentos em relação a própria família e tantas outras coisas O diário de Anne termina em 1º de agosto de 1944 após o paradeiro da família ser delatado a gestar Otto Frank, pai de Anne, foi o único dos 8 moradores do anexo secreto a sobreviver aos campos de concentração E até a sua morte, em agosto de 1980, se dedicou a divulgar a mensagem do diário de sua filha ao mundo A fundação Anne Frank, criada por Otto na Basileia, na Suíça, é uma fundação sem fins lucrativos que tem o objetivo de criar um melhor entendimento entre diferentes culturas e religiões Encorajar a comunicação entre os jovens de todo o mundo e contribuir com a paz Os manuscritos de Anne estão expostos na casa de Anne Frank, em Amsterdã E aberto ao público que queira conhecer onde a família se escondeu durante a guerra Recomendo a leitura para todos Afinal de contas, o diário de Anne Frank é um livro conhecido mundialmente E que narra uma época marcante na história mundial A gente se vê no próximo vídeo Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!